Aí, Diego, tá pronto, irmão. Hoje foi de bola, né? Valeu. É isso. Acho que era a onda, Diego. Até a próxima, irmão. Valeu, rapaz, galera. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Caramba, ele não esqueceu. Que mal. Com a vontade, hein? Vai precisar? Tamo junto. Valeu. Que boa. Tá comendo pesado, Diego. Boa. Eu vou esquecer, irmão. Mais um boné. Brincadeira, mais um boné. Caraca, meu irmão. Acredito, mais um boné. Porra. Caraca, você fala, meu irmão. Tem como prestar um boné, não, que eu vou dar um golezinho. Mano, esses boné é tudo do Léo, mano. Esqueceu aí, cara. Mano, vou levar, mano. Pra ver qual combina com a roupa, valeu? Vou levar essa boladão, mano. Mano, não sai nada, mano. Eu vou vender esses bonés, mano. Isso, mano. Vai, segura aí. Olha a sua visão. Quer comprar, mano? Quanto, mano? Agora, dá um aí, mano. Esse boné é velho, mano. Só eu tinha esse boné. Ô, manda o táxi. Esse boné é meu, hein? Caraca, eu vou falar com esse barbeiro. Qual o boné do Léo aí? Cadê o outro boné do cara? Porra, bendito. Mano, você vai dar uma merda. O barbeiro. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Desculpa, irmão. Desculpa, é uma alva, porra. Eu vou te devolver, cara. Desculpa, cara. Desculpa. Desculpa.